eu vou mostrar aqui nesse vídeo aqui a cor do chá do saratudo essa planta aqui que é conhecida como saratudo ou curatudo olha aí a cor do chá vou mostrar aqui para vocês aqui como é uma cor bem bonita vermelhada essa é a cor do chá do saratudo então eu fiz questão aqui de mostrar para vocês qual é a cor dele para vocês verem aí quando for tomar aí o chá da planta a casca também quando é da árvore dá essa mesma tonalidade olha aí a cor eu tenho poucas folhas aqui mas não é preciso muita folha não basta umas 5 a 6 folhas e já fica nessa tonalidade não quer dizer que esteja forte não que seja forte que esteja concentrado não é porque a cor é assim mesmo do saratudo então depois aí eu já fiz um vídeo mostrando os benefícios vou deixar aqui na descrição os benefícios aí para quem quiser tomar o chá de vez enquanto da planta pode utilizar as folhas e também a casca se for no caso da árvore se a planta já tiver grande a fuma árvore aí tem que é utilizar a casca